Vamos agora direto ao nosso bate-papo à verdade dos fatos. Aqui ao meu lado estão o Júlio Stadeu, que representa o Democracia Cristã ao lado dos demais, ele que, como tem que haver em todo partido, a diretoria. Então, embora ele disse que todos trabalham igualmente, essa hierarquia é somente para a questão de praxe, documentação, mas todos têm o mesmo poder de voz e voto dentro da organização do Democracia Cristã. Porém, o Júlio Stadeu está presidente do Democracia Cristã. Ao lado dele, esse é conhecido da região também, o mais conhecido popularmente, o doutor das panelas de pressão, o Everaldo, que responde pela vice-presidência do Democracia Cristã. E ali nos bastidores, que daqui a pouco vão trocar de posição, vão estar aqui comigo, os pré-candidatos do Democracia Cristã. Dois deles, eu acredito que tenha mais, daqui a pouquinho a gente vai saber. É o Carmélio Fernandes, professor Carmélio, que foi bastante cortejado ontem aqui no bate-papo com o presidente do PSOL de Surubim, o advogado Alex Fernando. E também o Naldo Silva, que é outro dos pré-candidatos do Democracia Cristã. Júlio Stadeu, boa noite, prazer em recebê-lo aqui no nosso bate-papo, a verdade dos fatos. Boa noite, Sérgio. Primeiramente, queremos agradecer a Deus por essa oportunidade e dizer que é um prazer enorme, uma alegria enorme, a gente está falando de política da nossa cidade, ajudando a construir a nossa cidade, através de políticas públicas, discutindo políticas públicas para a nossa cidade. E também parabenizar você pela iniciativa. E é um programa importante, porque dá voz e vez a todo mundo. Sérgio, aqui está aberto para esse programa. Pelo que eu vejo, eu acompanho seus programas e a democracia que é tida aqui no seu programa. Ok. Deixaria o boa noite também aqui do vice-presidente do Democracia Cristã, o Everaldo. Boa noite e seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Boa noite, Sérgio Ramos. Boa noite a todos vocês que nos acompanham através desse blog. Bom, estamos aqui para, conscientemente, partilharmos a respeito das questões políticas de nossa cidade, que o Democracia Cristã está aí para poder ajudar, ajudar a nossa cidade, nós que somos a melhorar, a ter qualidade na questão administrativa e tudo mais. Estamos aqui para ajudar a crescer, a somar e gerar qualidade de vida para todos. Esse é o objetivo do Democracia Cristã. Trabalhando com qualidade, responsabilidade e honestidade. Deixa eu abraçar aqui o Vanderli, o José Vanderli Gomes, lá em Lagoa da Vaca, em Surubim. Nos acompanhando, o bate-papo, a verdade dos fatos, um dos pré-candidatos a prefeito de Surubim, o doutor Júnior Aguiar, que nos dá boa noite. Abraça os companheiros do Democracia Cristã. Doutor Júnior Aguiar nos acompanhando aí. Judas, eu filei aqui para fazer a chamada uma escrita que está lá no perfil do Carmelo Fernandes falando sobre o Democracia Cristã, quando ele coloca o seguinte, que o Democracia Cristã encontra-se no centro do espectro político, sem extremismo e com bom senso, sempre pelos mais pobres. É por aí a linha de pensamento desse segmento do Democracia Cristã em Surubim? É isso mesmo, Sérgio, é o Carmelo Fernandes, estou corretíssimo, o grupo está alinhado com a política vicente, eu acho que extremismo não leva a nada. Então a gente procura escolher, pegar o que é bom de direita e esquerda e formar uma conjuntura para que seja bom para a sociedade. Eu acho que mais importante, a gente fica discutindo e sai da linha da discussão principal, que é discutir as políticas públicas. É necessário discutir fortemente educação, saúde, entender das contas públicas, é muito importante. Está tentando criar um grupo dentro do partido em que precisamos estudar as contas de Surubim, para que a gente possa atuar e dirigir, criar diretrizes e proposições de forma correta, sem criar promessas falsas, de repente ser aventureiros políticos, que querem entrar ali a todo custo. É importante estudar as contas públicas, porque a gente vai saber o que é que pode ser melhorado, direcionado para o bem dos mais pobres, dos mais necessitados. Então essa é a finalidade do grupo, do DC, é agir em prol dos mais necessitados. Às vezes a discussão sai muito do foco, fica se discutindo coisas, brigas políticas. A gente precisa acabar com esse negócio de paixão dentro de política, formar time de futebol, com paixão de time de futebol. Política é diferente, pessoal. Política pública é diferente. A gente precisa observar as proposições em que as pessoas estão nos propondo, para poder escolher os candidatos que vão usar os recursos públicos de forma correta. Afinal, o dinheiro é de vocês, pessoal. A carga tributária nossa é altíssima, certo? Dinheiro no Brasil tem, tem demais. O que está faltando é gestão. Precisamos de políticos que tenham zelo pelo nosso dinheiro. Vejam bem, tomamos como exemplo, determinada pessoa em uma campanha eleitoral, vamos supor que receba uma certa quantia de um político para poder votar nele. Vamos fazer uma simples conta. R$100, ou melhor, R$300 para uma família. Aí você pega, vamos pegar uma família simples, em que a renda daquela família, uma família com 4 pessoas, ela tem uma renda de R$600 por mês. Provavelmente, essa família, ela vai gastar todo esse dinheiro, logicamente, quase todo com alimentação. Certo? Provavelmente, se ela tiver pelo menos uma casinha simples para morar, né? Mas ela tem que ter a alimentação, que é a necessidade mais básica das pessoas. E então, quanto ela vai pagar de imposto, se ela comprar tudo de R$600 de feira? Ela vai ter uma carga tributária aí de torno de 35%, 30%. 30% de R$600 dá R$180. Veja, num mês, vocês pagam uma família simples, né? Porque uma família que vive com R$600 com 4 pessoas, é considerada de extrema pobreza. Difícil se manter R$600 com a família. É só para sobreviver mesmo. E olhe lá, sobreviver, quem sabe de forma, até para atender as necessidades, né? De alimentação. Então, eles vão pagar R$180. Aí, pegam. Às vezes, é comprado um voto de R$200, R$300. Para duas famílias... Às vezes, duas pessoas da família só votam. Veja, vocês estão pagando R$180 por mês para a pessoa gerir o recurso de vocês. Vocês têm que ter cuidado, pessoal. O dinheiro é de vocês. A gente tem que cobrar. A gente precisa que os recursos públicos sejam administrados de forma correta. Presidente Judas, do Democracia Cristiano de Sorobim, permita-me fazer um parênteses aqui nas suas explanações, para colocar o seguinte. Não é descortando do presidente, mas apenas modificando a palavra. A pessoa que vota em alguém, em troca de algum favor, seja ele financeiro, favor de qualquer outra natureza, na minha concepção, ele não está vendendo o voto. Ele está vendendo a consciência. Por quê? Porque, a partir do momento que você vota em alguém, em troca de algum benefício pessoal, não estou querendo dizer aqui que você não deve buscar as suas melhores. Lógico, todos nós devemos buscar as nossas melhoras. Mas nós devemos pensar no coletivo. De que adianta eu estar com o meu bolsinho cheio e não poder sair na rua com esgoto a céu aberto por tudo que é canto. Então, por isso que eu só faço essa observação. Não é vender o voto, é vender a consciência. Mas aí, deixa eu perguntar aí o senhor presidente, o vice-presidente Everaldo, responde essa colocação agora. Como surgiu essa ideia de trazer para Sorobim o DC, o Democracia Cristã? A gente lembra do Democracia Cristã por causa de uma figura, expoente no país, que é o Emael. E aí, como foi que chegou a Democracia Cristã em Sorobim e quanto tempo faz? Gente, é um desejo que brotou no nosso coração. Como somos muito ligados à igreja, somos católicos, e a gente tinha um desejo de promover o bem. Eu fui lançado o candidato em 2004, não é 2004. Então, o que acontece? Nós, jovens, naquele tempo, se reunidos, nos encontram, a gente tinha um desejo de evangelizar, de fazer coisas para a sociedade, promover algo de bem para a sociedade, assim como o Cristo nos ensina. mas a dificuldade era grande e a gente começou a pensar que a gente tinha condições, capacidade de se lançar um candidato, uma pessoa nossa a ser candidato. E a gente, e foi articulado vários nomes e me lançaram. Então, em 2004, fui candidato e tive 259 votos. Não dei um real a seu ninguém, nem daria, certo? Não deram a seu ninguém, mas o voto limpo, justo, consciente. E tentamos, não chegamos lá, mas foi uma boa votação. 259 pessoas votar sem ter ganhado nada, nem pedido nada, foi uma votação realmente que até hoje me deixa honrado. 27, certo? Fiquei no 29º lugar naquele ano de 2004, naquela lição. Mas depois, esse desejo... Mas já pelo democracia cristã? Não. Naquele tempo foi... Foi, foi o Partido de 27, democracia cristã. Porém que o coordenador, o presidente era outra pessoa nesse tempo, né? Então, mas lá pra cá viemos amadurecendo a ideia, né? E eu comecei a conhecer política e a política, eu vi ver que a política é uma bênção, é uma coisa maravilhosa. A politicagem é que é a coisa invertida, né? Então, começando a amadurecer a ideia e chegou até o ano passado, fazendo o ano igual de janeiro, que a gente começou, eu comecei a convidar um ou outro dos amigos nossos ligados também à nossa fé católica e começamos a chamar um a outro e foi se juntando, juntando, e amadurecer essa ideia pra gente começar de novo a lançar esse objetivo, certo? de entrar na política e cumprir o papel de cidadão cristão na política, papel decente, com ordem de essência, assim como o Cristo nos ensina. Porque onde tem ordem de essência, tudo vai bem. Onde não tem ordem, progresso não vem. Bem, o Everaldo acabou de falar aí que são grupos ligados à igreja católica e tudo mais. Aí eu pergunto agora a vocês dois, o Judas, que é presidente, antes de estar aqui que a professora Adriana Carvalho está nos acompanhando lá em Surubim, obrigado aí pelo carinho da audiência, também o Homem da Luz lá de Surubim, Humberto Arruda, está dando boa noite pra todos aqui do bate-papo a verdade dos fatos. E o Evandro Barbosa parabeniza ao Judas pela colocação dele, pelas palavras. Cremilda, é isso mesmo? Não, é não. Esse aqui é um companheiro que está por aqui também conosco, está acompanhando. Obrigado aí pelo carinho. Alexandre Maurício, também com a gente, ele dá boa noite aos amigos e um abraço. Rodrigo Clemente, também conosco, está aí. aí a minha pergunta é em cima dessa fala agora do Everaldo, vice-presidente da democracia cristã, que vocês são um grupo que está fechada para os demais segmentos, por exemplo, eu sou pastor evangélico, os evangélicos, a receita da irmã Socorro Moura, lá de Surubim, que está nos acompanhando agora, eles têm acesso para participar desse grupo, os pastores, segmentos, há exemplos espíritas, outra linha de pensamento, ou é fechado para quem é ligado diretamente à Igreja Católica Apostólica Romana? não, nós estamos abertos a todos, você que é cidadão de bem, que é uma pessoa consciente, todos aqueles que são conscientes do que é a verdadeira política, do dever de serviço, daquele que tem vocação, que tem amor pela causa social, realmente, conscientemente, não que tem interesses particulares, financeiros, não, que política não é isso, política é serviço, é você entrar, trabalhar, receber do seu suor, mas servir, né, então o que acontece, a democracia distante está aberta a todos, todo cidadão de bem que tem consciência e que quer abrir o coração e se disponibilizar com o seu pouco de tempo para servir, melhorar a nossa cidade através da política, conscientemente, estamos abertos para todos, então independente de religião, de igreja, ABC, não, todos juntos em prol da melhoria da nossa cidade, nossa cidade. Deixa eu abraçar o Marcos aí nos acompanhando em Surubim, não é, o bate-papo por aqui, meu amigo, né, é admirador do trabalho que a gente faz aqui nas mídias sociais, o Francisco de Assis Santos, que é lá de Surubim, eu ouvi o comentário Francisco, que você pretende ser candidato a variador em Surubim, depois entre em contato comigo aí no Zap, o 981-85-1269 para confirmar essa informação, porque se proceder, eu quero trazer você aqui também, o espaço é para trazer todos, como eu digo sempre, eu tenho o meu pensamento político, tenho a minha posição, mas o espaço aqui é para todos, o Cabo pode discordar de mim, de Cabo a Rápio, feito diz o outro, ele terá espaço aqui, porque eu penso que a gente tem que fazer esse papel social e cidadão, para que os cidadãos eleitores possam conhecer o perfil de cada pessoa que se propõe a fazer algo na política, não só em Surubim, mas aqui no Beto Etulério, Casinhas, e onde quer que a internet chegue, porque a internet não tem barreira, não tem fronteira. Bem, eu queria saber agora, para que os internautas possam ficar sabendo também, e a gente já vai chegando aqui, no intervalo não, a gente vai pedir já os agradecimentos dos dois, que estão aqui da diretoria do partido, para que a gente traga aqui os outros dois que estão ali por trás das câmaras, que são pré-candidatos do Democracia Cristã à vereança, não é? Vão tentar aí, se estiverem o nome confirmado em convenção, há uma cadeira na casa Euclides Mota. Presidente Júlias Tadeu, o Democracia Cristã tem conversado, que eu tenho visto algumas coisas em alguns perfis de Facebook de alguns de vocês, e já tem alguma linha, qual que vocês vão seguir, se vão seguir com candidatura a prefeito própria, tem algum nome com pré-candidato a prefeito, se só vão trabalhar assim como o pessoal foi dito ontem pelo presidente do pessoal aqui, que está focando mais nos legislativos, pode ter candidato a prefeito, pode não ter, pode apoiar A, B, e pode não apoiar ninguém para o executivo. Então, o Democracia Cristã, como é que está essa história? Vai ter algum candidato a prefeito, vai apoiar alguém, reeleição da prefeita atual, está pensando em apoiar alguém da oposição, ou também não pretende lançar candidato a prefeito? Sérgio, a intenção maior do Democracia Cristã, no momento, é lançar candidatos a proporcionais, candidatos a vereadores. E também construir, construir uma política melhor em Surubim, ajudar na construção da política melhor em Surubim, embora não está descartado a possibilidade de sair um candidato a majoritário, embora não é a nossa intenção. E como forma de construção em Surubim, nós estamos debatendo e conversando com os pré-candidatos em Surubim. já recebemos doutor Fretos, embora ele tenha desistido da candidatura, recebemos Salatiel, que embora eu vi em uma reportagem que é candidato a vice-prefeito, recebemos também Túlio Vieira e recebemos também a Denilson. Além desses, fizemos já convite para Flávio Nóbrega participar da conversa conosco, estamos aguardando a resposta. Convidamos também Ana Célia, estamos aguardando a resposta. Júnior Aguiar, a gente está para marcar uma data para conversar com ele. Tentamos contato com o doutor Joaquim, porém, não conseguimos. Não obtevemos resposta do doutor Joaquim. Vamos tentar também em contato com o doutor Valdir e entre outros que possam vir a ser pré-candidatos em Surubim. Então, é um momento de construção, de ajuda, para tentar fazer uma Surubim melhor. Certo? E queremos ajudar nessa construção. Está aí, deixa eu abraçar aqui o Paulo Barbosa, Paulino Cartoli com a gente, obrigado pelo carinho aí da audiência. O Judas passou uma informação agora que me deixou curioso, porque ainda essa semana eu tive um contato com o ex-vereador Salatiel e ele disse que estava firme no propósito de ser pré-candidato a prefeito. Aí o Judas me trouxe agora uma coisa que me deixou curioso, uma matéria que o Judas viu, que essa matéria traz o Salatiel como possível pré-candidato a vice na chapa do também pré-candidato ex-prefeito de Surubim, ex-vereador Murilo Barbosa. Vou fuçar isso aí, embora eu saia que nesse período sai conversa de tudo que é tipo. E na política infelizmente, aí eu não vou dizer política, mas na política se você é satanã e quer virar santo entra na política. Se é santo e quer virar satanã entra na política porque se não tiver verdade sobre você o povo inventa mentira e vai tudo lá. Diga aí, Judas. E é preciso acabar com isso, né, Sérgio? Precisa acabar com esse negócio que política é coisa ruim. Esse negócio que política é coisa ruim. Eu acho que é uma invenção e um bloqueio para as pessoas boas entrarem na política. tem que acabar com isso. Os cidadãos de bens, vocês cidadãos de bens, vocês têm que entrar na política para tentar fazer uma cidade, um Estado, um país melhor, pessoal. Vamos lá. Vamos tentar construir um país melhor, um Estado melhor, uma cidade melhor. Tá aí. Deixa eu já agradecer aqui, abraçar a Maria França, o pré-candidato, um outro pré-candidato a prefeita de Surubim, a Denilson Lopes, que está aqui com a gente. Um abraço, a Denilson. Já esteve aqui também no bate-papo à verdade dos fatos. Daqui pra lá a gente vai trazer todos, só não vai vir quem não quiser, que eu não vou trazer a pulsa, mas o espaço está aberto. Deixa eu agradecer aqui ao vice-presidente, o Everaldo, pra gente sair aqui ajeitando pra trazer os dois pré-candidatos. Everaldo, eu sei que o tempo foi curto, né, a gente está, estamos com quatro de vocês aqui pra bater o papo aqui, então fica complicado pra gente estender mais. Mas obrigado aí, fica pra outra oportunidade, daqui pra lá vocês podem voltar mais vezes, compete a vocês, é só entrar em contato com a certa antecedência e o espaço está aberto aqui. Obrigado e sucesso nessa empreitada aí do Democracia Cristã. Obrigado, Sérgio Ramos, obrigado a todos vocês e é isso aí, o nosso trabalho, a nossa vida, o nosso time aqui, né, da política, Democracia Cristã, é pra entrar na campanha de Silubim pra ajudar uma administração pública com qualidade, responsabilidade e honestidade. É isso que queremos, para o bem de... o poder é consequência de trabalho, mas sim, ajudar a nossa cidade a melhorar de todas as formas, ok? Só um segundinho, Alexandre Maurício, ele disse que essa excelente colocação foi feita por Judas Tadeu aqui, eu acredito que foi essa última colocação, né? Fica à vontade aí, Judas, e aproveite, já coloque suas considerações finais para o nosso público internauta. Sérgio, a gente quer agradecer ao espaço, certo? Eu estou muito feliz em estar discutindo a política da nossa cidade e é a primeira vez que eu venho para um programa para discutir política, me sinto muito feliz com isso e a gente espera que sejamos convidados por mais outras vezes para a gente debater melhor outros assuntos. Ok, eu agradeço ao Judas e digo que está aberto para a democracia cristã sempre que estiverem necessitando de passar alguma informação para o público em geral. Tanto aqui no Bate-Papo ao vivo como a parte do blog do Sérgio Ramos, é só entrar em contato, mandar a informação que a gente desenvolve o texto e joga aí para que o público internauta possa acompanhar. Sucesso também, Judas, e independente de credo que Deus abençoe a família de todos vocês. bem, deixa eu aproveitar aqui e lembrar que amanhã eu estarei recebendo aqui o Padre José Sebastião Costa, ele que é pároco da área pastoral Nossa Senhora das Vitórias aqui em Vertentulério, ele que é o administrador paroquial da área de Nossa Senhora das Vitórias em Vertentulério. O Padre Sebastião completou 15 anos de sacerdócio nos últimos 15 dias e hoje está completando 51 anos de vida. No próximo domingo, para agradecer a Deus, à noite vai haver uma celebração à missa em ação de graças. E aí eu sou enxerido como diz o outro, eu convidei o Padre Sebastião para amanhã a gente fazer um bate-papo diferente. Vou conversar com ele ao vivo aqui, saber como foi que surgiu o chamado para ele ser padre, enfim, saber os desafios de ser padre, saber o que que ele pretende ainda no futuro nessa missão confiada por Deus a ele. Aí tem gente que me acompanha e diz como é que Sérgio Ramos é pastor evangélico e fala tão bem dos católicos. Porque eu aprendi com a Bíblia que devemos saber conviver bem nas diferenças e como eu digo sempre, maior é o que nos une do que o que nos separa. Porque quem vai levar a gente ao lado de Cristo, para o lado de Cristo é a nossa fé e não os rituais com o devido respeito. Mas, dito isso, já estão aqui os outros dois membros do Democracia Cristã de Surubim ao meu lado aqui o professor Carmelo Fernandes que é um dos pré-candidatos a vereador se tiver o nome oficializado nas convenções vai concorrer a uma cadeira na casa Euclides Mota e do outro lado está o Naldo Silva que também é pré-candidato pelo Democracia Cristã. Primeiro, professor Carmelo, seja bem-vindo ao nosso bate-papo e sinta-se à vontade para se comunicar com os nossos seguidores. Muito bem, boa noite primeiramente Sérgio Ramos boa noite a você que está em casa no seu celular ou no trabalho nos escutando agradeço a oportunidade de estar aqui é muito bom afinal de contas quando a gente fala em política é um dos temas mais comentados atualmente e muitas vezes esses comentários não são muito positivos a gente sabe que a política anda meio desandada com muitos escândalos e o Brasil buscando aí novos rumos e tudo mais então é uma alegria estar aqui para a gente poder debater um pouco sobre a boa política essa política é correta como os nossos diretores aqui do Democracia Cristã falaram a Democracia o Democracia Cristã que busca fazer a coisa como deve ser feito com a visão crítica com a consciência aberta ao diálogo e respeitando todas as diferenças deixa eu abraçar aqui o Luiz Souza com a gente obrigado pelo carinho da audiência Naldo Silva boa noite prazer em receber também por aqui no nosso bate-papo a verdade dos fatos boa noite Sérgio e boa noite os internautas que estão nos assistindo e quero mandar um abraço também para a minha família que está nos assistindo lá no bairro de São José na nossa querida Rua do Açude e estamos aqui para nós conversar e falar sobre o nosso projeto esse projeto Democracia Cristã que é um projeto que nós vemos trazer do nosso bairro da nossa cidade que é onde nós feito nossos diretores falou onde nós visamos a política certa a política honesta deixa eu perguntar aqui ao professor Carmelo Fernandes por que que o professor está aí se colocando como pré-candidato a vereador o senhor iniciou dizendo que a política está aí desacreditada por causa não é a política é os políticos não é porque a política é feita por homens e mulheres e estes mas uma boa parte tem decepcionado e o que levou o senhor já tem apostolado tentar alguma outra vez ou essa vai ser a primeira muito bem Sérgio é a primeira vez que eu estou pensando em tentar não é um cargo para a causa e o que eu fiz morta nunca pensei antes para ser bem sincero sempre gostei de política gosto de fazer parte do debate político e a intenção de querer me candidatar é justamente porque eu amo a sociedade amo o lugar em que vivo eu gosto de fazer o diferente gosto de ver a coisa boa acontecendo e a gente sabe que a política é um meio para isso a gente sabe que uma política bem efetivada bem feita ela modifica a vida das pessoas para melhor então a minha intenção é essa tanto é que eu nunca fui candidato e mesmo sem ser candidato a nada nem ter exercido nenhum cargo público lá em Surubim eu liderei alguns protestos em prol da nossa cidade como por exemplo eu fiz eu liderei o protesto em relação ao aumento exagerado do salário dos políticos de Surubim secretários vereadores prefeitos prefeitos e fiz aquilo por amor a minha cidade o que eu ganhei com aquilo só pessoas me xingando no facebook nas redes sociais mas cada um dá o que tem no seu coração o que eu tinha no meu coração era lutar pelo melhor para a minha cidade quem xingava era o que tinha no coração e também outras lutas que nós tivemos lá como por exemplo a usina a antiga usina de algodão ela é um patrimônio histórico da nossa cidade e ali ia ser destruída sem nenhum critério sem nenhum carinho por Surubim e nós lideramos fizemos ali um protesto fizemos uma aula campal levamos os estudantes de várias escolas de Surubim para a frente da usina e ali registramos o nosso ato de protesto até ontem vi que você entrevistou o doutor Alex ele citou meu nome que inclusive ele estava comigo lá também nessa campanha então conseguimos na justiça essas duas lutas que eu falei conseguimos tanto baixar o salário dos políticos atuais de Surubim que era um absurdo por exemplo o salário do prefeito ia pular para 24 mil reais então 24 mil reais é o salário do prefeito de São Paulo por exemplo será que Surubim arrecada tanto quanto uma das maiores cidades do país que é São Paulo claro que não enquanto isso o trabalhador passa 30 dias 31 depende do mês para ganhar entre aspas um mísero salário mínimo e o governo independente de quem esteja lá no poder o governo federal quando vai dar um aumento de 5 contos feitiza o outro é uma burocracia tremenda agora para aumentar os deles próprios é do dia para a noite o cidadão não fica nem salvo exatamente exatamente então a minha intenção para concluir a sua pergunta é justamente essa me candidatar para fazer o melhor para o local que eu vivo se vou ganhar ou não isso não importa vou fazer a minha parte aí deixa eu pegar aqui antes de conversar com o Naldo Silva novamente o senhor é professor é educador é uma pessoa que repassa conhecimentos o senhor lá na frente nas convenções se oficializando candidato a vereador por consequência tendo a oportunidade de ser eleito pela população o que é que tem na sua mente para melhorar a educação do município do senhor muito bem nós estamos eu venho conversando isso com meus colegas de partido nós estamos analisando a questão do orçamento de senhor e dar propostas concretas para a população certo não só na área da educação que a gente sabe que o professor senhor ele sofreu muito nesses últimos anos aí então a gente a gente está analisando essa questão do orçamento do município para poder levar para a sociedade algo uma proposta realmente decente uma proposta realmente que seja palpável porque você sabe como é o meio político a pessoa vem e promete mundos e fundos vai ser tudo maravilhoso e eu vou trazer o céu aqui para a terra mas quando chega lá não consegue então a gente está analisando isso não só na área da educação a gente está analisando também a questão da saúde da mulher entre 25 e 45 anos que merece um foco especial aqui na nossa cidade analisando também um espaço maior para a juventude surubinense que precisa muito então são setores estratégicos que a gente vê que a nossa cidade precisa o cidadão surubinense precisa mas a gente está na fase de estudo ainda quando nós chegarmos a concretizar a ver o orçamento tudinho a gente quem sabe na próxima oportunidade chegar aqui e começar a falar com mais detalhes para você deixa eu abraçar aqui a Dilma Gomes com a gente e a professora Gorete Campos né Gorete um abraço boa noite obrigado pelo carinho da audiência vou perguntar agora ao Naldo Silva que é outro pré-candidato a vereador pelo democracia cristã antes porém deixa eu fazer uma ressalva aqui eu desejo que vocês do democracia cristã realmente tenham acesso ao orçamento real porque infelizmente e aqui não é crítica ao governo de surubin que tem à frente a prefeita na cena do PSB eu estou falando de forma geral né o orçamento raramente a transparência é como deve ser às vezes tem uma coisa lá no site tal mas é maquiado quando você chega lá dentro que tem acesso a documentação aí você tem uma decepção muitas vezes é bem menor do que aquilo que falaram e às vezes é bem maior do que aquilo que divulgaram mas Naldo Silva a mesma pergunta praticamente que eu fiz para o professor Carmelo eu faço para o Naldo Silva da seguinte forma quais são suas ideias e pensamento caso chegue a casa Euclides Mota o que você pretende trabalhar em prol da população desse domingo boa pergunta meu amigo olha nós vemos lá no bairro só no meu bairro de toda Surubim eu tinha até anotado aqui um esquisito para nós conversar a respeito da educação onde hoje eu tenho lá uma escola essa área que a juventude hoje você sabe que a juventude hoje em Surubim não tem nada para se divertir você vê ali você vai passando por trás do mercado público aquela modalidade que é um não vou dizer minoria mas uma pequena modalidade de skate aqueles jovens eles querem um espaço e entre os gestores prometem em palantes que vão fazer abrir um espaço e não abrem é um espaço porque eu sou esportista quero estar lutando com os jovens para procurar esses espaços para eles que Surubim nós sabemos que tem vários espaços para construir isso deixa eu pegar um gancho aqui não perca seu raciocínio ontem ao conversar com o presidente do PSOL doutor Alex Fernandes eu fui informado que uma das co-deputadas das juntas ela que é de Surubim ela conseguiu colocar no orçamento lá da verba que eles deputados tem um percentual para ser construído uma pista de skate em Surubim eu não sei se essa verba já chegou se chegou porque não fizeram até agora mas essa informação foi passada ontem aqui mas conclua seu raciocínio mas como você está dizendo se chegou vai ser bom porque eu sei que eles querem o espaço deles não só eles como também a gente tem modalidade de de biciclóis ali você sabe e no espaço que foi construído está feito mas é um espaço pequeno para a vista que tinha no coqueiro muito pequeno que esse ano realizado lá um campeonato lá de biciclóis mas você fizeram o senhor está se referindo àquele espaço ali por trás da antiga rodoviária da antiga rodoviária que hoje ali é o o confre bombeiro militar aí fizeram ali mas está certo está feito mas está pequeno mas como tem em Surupim tem vários terrenos que dê para fazer maior por que nós não fazemos é isso que eu quero concluir a sua pergunta se aí o povo dá oportunidade de eu chegar lá é nessas áreas que eu quero brigar pelo direito do povo pelo direito da juventude que eles procuram esses espaços e eu vou lutar para dar esses espaços a eles eu quero aproveitar aqui que está uma parcela do Democracia Cristã isso é uma preocupação que eu tenho com todos os municípios e aí se os senhores tanto conseguirem fazer vereadores ou ter candidato a prefeito conseguir administrar Surupim ou quem vocês porventura vem apoiar cobrem já vi que o pré-candidato a vereador aqui tem uma visão um pouco mais ampla do que é esporte porque eu lamento que infelizmente principalmente nessa região os gestores acham que esporte é só o futebol de campo e o esporte tem um leque muito amplo tem as artes marciais que entram nesse contexto tem o handebol tem o basquete tem várias outras coisas então verba do Ministério dos Esportes tem agora compete aos gestores então eu peço ao Democracia Cristã aos senhores que chegarem lá ou mesmo que não cheguem porque como cidadão tem voz de chegar e sugerir de cobrar sem briga lógico mas cobrar para que as coisas aconteçam no município dos senhores bem deixa eu perguntar aqui agora o seguinte como é que os senhores e aí a pergunta vai para os dois professor Carmelo e também para o Naldo Silva como é que os senhores já que se propõem a concorrer a uma provável eleição para o Legislativo avaliam hoje a atual legislatura da Casa Euclides Mota ou seja o trabalho dos atuais vereadores você responde na primeiro depois eu vou já que eu fui primeiro na outra olha a gente sabe que tem uns pontos positivos mas também tem muitos pontos negativos e tanto o gestor da cidade como os gestores dos bairros que eu sempre digo isso vai caber ao povo julgar eles se eles merecem se reeleger ao povo que vai julgar pelas as atitudes dele pelos desempenhos dele e aqueles representados se eles representarem os seus bairros bons eles vão ser julgados pelo povo o povo vão julgar se ele fez por merecer ele vota mas talvez se ele não fez vem aí não só a gente da democracia cristã como outros partidos brigando para o direito dos povos mas muitos chegam eu estava até comentando com o meu primo de um vídeo que eu vi que falaram que eles estavam todos sumidos mas agora eles votam então aí eu digo ao povo eles estavam sumidos três anos sumidos todos eles mas agora eles vão voltar vão passar de casa em casa então acaba o povo julgar eles se eles merecem votar isso aí fica a critério do povo porque só quem botou ele lá foi o povo e só quem tira o povo professor Carmelo muito bem Sérgio veja eu estava lembrando aqui de um ensinamento de Santo Agostinho ele dizia que tinha duas formas de política o poder do amor e o amor pelo poder o poder do amor seria a cidade de Deus e o amor pelo poder seria a cidade dos homens então algumas vezes acontece não só na Câmara de Vereador de Surubim mas em qualquer cidade do Brasil nós sabemos que a realidade é essa muitas vezes há o amor pelo poder não há o poder do amor agindo enquanto nós colocamos o amor pelo poder agindo no lugar do poder do amor a gente vai ter o que ali a gente vai ter artimanhas a gente vai ter jogo sujo a gente vai ter tomada da cara vai ter jogando tudo isso vai ser prioridade no amor pelo poder e o povo que realmente interessa aquele cidadão que está não tem um dinheirinho para comprar um quilo de feijão a mais ele está sendo deixado em última instância ele é a última pessoa que o vereador pensa a grande verdade é essa infelizmente então nós estamos com uma proposta nova com essa proposta de poder trazer algo novo para a política deixar essa politicagem de lado essa sujeira de lado aí muitos que estão assistindo agora com certeza estão pensando é mais um sonhador aí já havia esse papo antes não é verdade nós já escutamos isso mas o que seria de nós o que seríamos de nós se não fossem os sonhos e a gente sonha a gente sonha com o Sorubi melhor com a sociedade melhor a gente sonha com você que está assistindo a gente poder passar ali em frente a casa eu brinde morto na Câmara dos Vereadores e ter orgulho passa ali poxa ali tem um vereador A, B, C que olha não perdi meu voto está lá está lutando valeu a pena ele está ali ou seja então a gente não pode desistir dos nossos sonhos se a gente desistir a coisa vai desandar muito mais do que está desandada e eu acredito eu acredito no poder do amor para fazer tudo na vida para trabalhar nas relações com os seres humanos e o poder do amor na política também para fazer a coisa correta fazer a coisa pensando realmente no coletivo e não pensando no seu próprio umbigo como acontece muito hoje em dia é isso aí professor a gente já chegou ao final do nosso bate-papo mas antes de encerrar eu faço uma última pergunta como eu costumo dizer sem ser por morte eu faço uma última pergunta a gente vê o seguinte eu estou percebendo aqui pelos quatro que estão aqui que existe uma união entre vocês mas a exemplo dos outros segmentos partidários das outras siglas partidárias muitas vezes aparenta ter uma união aí a pergunta vai para os dois pré-candidatos a vereadores que eu não sei se tem mais pré-candidatos a vereadores e se tem mulher também no conjunto porque esse ano os partidos políticos eles não poderão mais coligar na proporcional cada partido vai caminhar por si então tem que respeitar o que diz a legislação o percentual de homens e obrigatoriamente o percentual de mulheres para fazer campanha acabou-se aquela história de botar o nome por exemplo professor vou botar meu nome para ser candidato para ficar em casa o período de campanha se for se prepare que vem bomba cheando depois eu pergunto aos dois pré-candidatos aqui vocês estão preparados e dispostos para tendo os nomes oficializados fazer a campanha para o legislativo unidos ou vão fazer feito os outros partidos que os principais adversários dos candidatos é os próprios companheiros de partido muito bem olha a sua pergunta era muito fácil de responder no nosso grupo existe um respeito recíproco muito grande e existe uma união aqui você percebeu essa união só de olhar e essa união tem pessoas que tem vergonha de falar de Deus quando tratam de político que eu não tenho porque Deus para mim é amor e tudo que eu faço eu faço por amor então toda reunião nossa a gente antes de imaginar a gente reza a gente lê passagem da Bíblia a gente reflete para poder sempre a gente se manter unido se manter forte eu acho que cada um tem a sua religião respeito cada um mas é a nossa forma de nos mantermos unidos é na palavra de Deus é no poder do amor não esse Deus que muitos estão deturpando porque vamos combinar que alguns políticos de determinadas religiões etc ficam usando a religião em seu próprio benefício e tudo que Jesus falou parece que pegaram e jogaram de perna para o ar Jesus que era amor que era compreensão que vinha para os marginalizados tem pessoas que ficam utilizando o nome de Deus para poder fazer tudo o contrário de perseguição homossexuais contra pessoas pobres contra o meio ambiente então aquilo ali parece que é tudo menos Jesus não é verdade? é inclusive deixa eu abrir o parênteses aqui eu sou radicalmente contra isso usar a Bíblia usar a política o político ele tem o direito de ter a sua religião seja ela católica evangélica seja lá qual for a gente fala muito católica evangélica e espírita porque são as predominantes aqui no Brasil mas existem várias outras todos eles têm direito mas eles têm que lembrar que a partir do momento que eles entram na política eles embora tenham o seu segmento eles são representantes de todos os outros segmentos de todas as outras pessoas e a Bíblia dentro do meu pequeno conhecimento embora esse não seja um bate-papo sobre a Bíblia mas deixa eu colocar no meu pequeno entendimento a Bíblia diz o seguinte que Deus ele ama o pecado aliás ele abomina o pecado mas ama o pecador então se a palavra de Deus diz que Deus abomina o pecado e ama o pecador quem sou eu para menosprezar alguém por causa da sua opção sexual quem sou eu para menosprezar alguém por causa da sua cor quem sou eu para menosprezar alguém por causa da sua posição política partidária enfim eu tenho que amar posso não concordar mas tenho que amar e respeitar conclua seu raciocínio professor exatamente então concordo com todas as palavras que você falou e é isso em relação a essa união ela se mantém firme porque a gente sempre tenta buscar essa unidade em Cristo para fazer a coisa correta certo se a gente está acertando Deus acertou por nós na verdade então é um compromisso muito grande e repito não estou usando Deus aqui para me utilizar do nada não mas que tudo que eu faço na minha vida eu coloco Deus em primeiro lugar seja no trabalho seja em casa seja lá fora e aqui eu seria diferente mas essa união que você vê é a união que vem de Deus a gente pode talvez alguns momentos saírem outros entrarem mas eu tenho certeza que nenhum de nós aqui vai ficar intrigado com cara feio não vai porque aqui a gente tem um respeito muito grande pelo outro obrigado professor e o espaço está aberto assim que o senhor quiser voltar por aqui se no grupo se individual vocês fiquem à vontade muito obrigado Sérgio eu que agradeço agradeço a você que está aí nos assistindo participe da política procure saber o histórico dos seus candidatos procure saber quem eu sou também professor Carmelo Fernandes que está sempre na luta por sulubim e vamos em frente vamos em frente para o sulubim melhor Naldo Silva muito obrigado também e o espaço como já disse aqui está aberto obrigado meu amigo e eu também quero agradecer o espaço quero agradecer a vocês que compartilharam com a gente essa live e também quero que vocês o meu amigo aqui Carmelo falou e também convidar vocês para participar nas nossas reuniões toda segunda-feira vocês entrem em contato com qualquer um dos membros aqui do DC que nós vamos passar o endereço para vocês conhecer mais a nossa diretoria conhecer nossos candidatos que tem outros e conhecer a nossa história para você ver como é a nossa história como é que nós vem feito eu estava conversando com o meu primo que eu converso muito política com ele há quatro anos atrás eu ia sair candidato mas eu analisei os partidos fui de um fui de outro não gostei de nenhum partido é como eu digo não é nada na nossa vontade sempre na vontade de Deus aí foi quando surgiu esse partido desse aqui que eu conheci o Rui Nino tudo homem decente tudo trabalhador foi onde eu me identifiquei e hoje eu estou e vou lutar junto com esse partido para representar vocês lá e eu peço que vocês podem procurar os nossos encontros que é na segunda-feira que vocês vão ver a nossa diretoria como é e obrigado bem que vocês vão ver